Perdi Perdi A minha noite é fria Sem alegria O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Eu vivia feliz Costinha você Que me deixou sem nada a dizer Levo a vida pensando onde estará Quem tanto ama ou de quem será De que vale viver sozinho assim Minha saudade não tem mais fim Eu grito seu nome chorando Mas você não ouvi Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria La, 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 la A CIDADE NO BRASIL